Fala aí galera do Tubinho, tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando com vocês é o Morty E bom né galera, no vídeo de hoje Nós estamos aqui para escapar Do escritório que tem um chefe malvado Ai galera E hoje não estou sozinho, estou junto com o Foxy Fala galera, beleza aqui? Fala Foxy E bom né galera, vocês podem ver que meu cabelo até tá pegando fogo né E bom, bora começar esse jogo aqui Antes que Antes que o chefe malvado Pega a gente Vamos lá Meu Deus Quanta papelada Tem que tomar cuidado para não cair no ácido Ai galera Eu não sei Ah esse aqui eu acho que é tinta Ai galera, cai aqui no último bloco Tá Ai galera Vamos lá galera Parece que tem uma diferença no tal Porque desse lado aqui tem 5 Esse aqui tem 4 Sério Aham Vixe Então esse lado aí é mais fácil Pera aí que eu já vou nesse lado aí Eu só tô tentando Escapar aqui galera Tá meio difícil E aí galera É isso mesmo galera É isso mesmo galera Se vocês quiserem participar nos vídeos É só seguir a gente Aí galera É só seguir a gente Então vamos lá Aí Aí galera Consegui Aí Fox Consegui Nossa Agora que eu tô vendo a tinta É que a minha tela aqui fica um pouco mais escura O chão mistura com a tinta Mas calma aí galera Vamos tentar ver aqui Essa caneta aqui cheia de tinta Galera Vamos Aí galera Ai Ai Tem que tomar cuidado Calma Ah até que esse leve aqui tava mais fácil Nossa agora nós temos que pular sobre as canetas Então vamos lá vai A gente teve que pular sobre as tintas delas Agora sobre as canetas galera Tem que tomar cuidado pra não cair nessa tinta de baixo aí Aí galera Nossa caí Escorreguei Vou subir aqui Tá Tá bom galera Vamos lá Aí Ah galera Estou escorregando na caneta Ela é muito lisa Realmente Mas tá bom Vai lá Tá Consegui Agora aqui Ai Ai consegui Cuidado Ai consegui Agora aqui Ai galera Consegui Boa Meu Deus Meu Deus O café está muito quente Cuidado Eu tô vendo Ele falou que tá queimando Tá igual meu cabelo galera 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 me fala o que vocês acharam do meu cabelo Se ficou bem legal Comente nos comentários Ou se eu devo tirar ele Ou se não sei Mas tá bom galera Vamos continuar aqui Com essas xícaras Nossa tem um Ali ó Tem uma xícara gigante Vixe mas aqui Aqui dá pra pular Nossa Calma aí Foxy Estou chegando Aí galera Aí galera Aí galera Consegui Tá e agora Onde é que a gente tem que ir Meu Deus galera Ali está o chefe nervoso Rápido Rápido É aqui mesmo Ele prendeu um funcionário Rápido Vamos correr Antes que nós Seja Antes que a gente Seja o próximo Aí Vixe Parece que essa aqui É uma espécie de labirinto Galera Ah não Ainda bem Que eu sou péssimo em labirintos Meu Deus Meu Deus Olha ele Ele está conversando com segurança Para vir nos pegar Aí galera Galera O segredo desses lasers aqui É só você colocar a câmera assim de lado Que fica bem mais fácil Mas galera Vamos continuar aqui Ai Aqui eu me recomendo Ficar em primeira visão Ih mas não dá para ficar em primeira visão Nesse mapa Não Vixe Talvez seja mais difícil Do que eu pensei galera Só for a câmera por cima Que fica um pouco mais fácil Aí galera Vamos Aí galera Consegui Vai 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 Vamos pelas escadas Vai Pelas escadas Vai 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 pulando Que é mais rápido Nossa galera Do céu Mas tá bom galera Vamos continuar Nós já subimos até uma Uma escada colorida Que demorou muito mais que isso E aqui na Veja bem A gente estamos descendo a escada Não subindo Foi bem mais fácil Que subir É galera Ai galera Já tá aqui a saída Isso mesmo galera O vídeo vai tá aí na descrição Aí Fox Onde nós estamos Nós estamos nos assinamentos Aqui Meu Deus Seguranças Nossa galera Nossa galera Seguranças Ficou a gente Tá A gente tem que achar Uma chave Acho que onde é que tá Ah Tem uma tubulação Ok Trancou a porta Ixi galera Agora eu acho que é labirinto Acho que nós vamos ter que achar A chave aqui E depois voltar lá E abrir a porta Vai por esse lado Que eu vou Por esse Eu também achei o negócio Ai Galera Cuidado Fox Só se tem uns lugares Que você caia E vem naqueles negócios Lá que gira Sabe Na ventilação Mas eu acho que Preciso de nós dois Pegar a chave Peraí Tem que tomar cuidado Galera Onde ela tá Ela tá nessa sala Ah Tô vendo Cadê a chave Achei a chave Galera Tá ali Tá galera Calma Aí galera Peguei a chave Ai Ai galera Não deu Muito difícil Mas calma lá Vamos subir aqui Tinha uma Sabe aqueles negócio Que fica girando Na ventilação Então Ai eu caí Num deles Vamos aqui Galera Pegar a chave Nossa Não deu Morri de novo Você conseguiu Tentar com a chave Tenta abrir a porta Aqui Deixa eu ver se eu consigo Mas acho que não Aí galera Calma lá Que agora eu vou conseguir Pegar aquela chave Peraí Peraí Não abre ainda não Tá galera Vamos lá Agora Então Aí galera Consegui pegar a chave Agora vamos lá Rápido Rápido Antes que Ele volte Eu tô com medo De ele voltar Ai Fox Galera Não esqueça de conferir O outro O AB que a gente fez Do balde Que é muito legal Também Aí galera Conseguimos Nossa Onde é que a gente tem Que eu acho Que é pra lá Cuidado com os seguranças E ele É o chefe E os seguranças Cuidado Eu morri aqui Ai galera Ai conseguiu Ai não Não Mas é a nossa saída Qual que é Fox É esse aqui É esse E agora Qual que é esse aqui Eu acho que é pra lá Eu acho que é esse É esse Agora eu acho que é o da ponta de lá Ah do meio E qual que é o daqui O da ponta de lá Será que é o do meio Ou isso daqui É esse É o do meio de novo Não é esse Mas vamos lá Eu já perdi na chave Que eu morri ali no último Ai galera Consegui Ai eu não quero nem saber O que é isso daqui Galera Tomara que seja Bolo de chocolate É Eu espero que seja Eu também galera Que se for uma outra coisa Credo Credo Tá galera Eu também Escapar desse chefe aí Tá Hum Errei bem aqui no começo Calma ali Mas espero galera Que a gente já tenha Já estamos quase acabando Esse ob Vamos lá Ai consegui também Só seguir nesse pedaço de cama Deixa eu ver Vai você primeiro Vai Fox Tá Fox Ai galera Nossa galera Ai galera Fui Ai galera Nossa Que legal galera Que legal Você quebrou Tenta dar Da reset E vai lá de novo Nossa galera Acho que agora A gente vai ter que subir Toda essa escadaria Mas vem cá Fox Ó Tá Eu já vou Eu já vou subindo Aí galera Eles estão dizendo aqui Pra gente Só subir essa escada Pra gente Ser livre Libertado Do chefe Vai galera Vai embora Vai rápido Tá Vem Fox Vamos fugir desse chefe rápido Se bem que eu acho que ele já perdeu até a gente de vista Já que a gente tá dentro do esgoto Aí galera Cheguei aqui no final Vamos lá O que que foi Rápido Rápido Mas vem Nossa galera Aqui se vira muito rápido Peraí É pra ir pra lá Onde é que tem aqueles prédios derrubados Nossa É tipo Speedrun É Nossa Não Eu morri Eu tô morrendo É muito rápido Galera Tô me sentindo agora Um Sonic Morri de novo Peraí Eu aí Fox Aí vai 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 Calma aí galera Aqui Agora pular pra cá Pra cá Pra cá galera Vamos fugir desse chefe Aqui agora eu acho que é pular pra cá Pra cá Pular pra cá Aí galera Conseguimos Ó Ele foi até preso Você acha que você consegue conversar com ele Realmente Ah olha lá que legal galera Mas eu acho que ainda Nós não terminamos Fox Ainda falta voltar pra nossa casa E eu acho que é por aqui ó Mas pelo menos agora ele não tá mais perseguindo a gente É Agora a polícia já pegou ele Assim eu já fico bem mais aliviado Também Ah nossa Vou cair aqui Eu queria Eu subi Tá Uou Meu Deus Vou te esperar aqui Porque isso vai ser um negócio em tanto Aí galera Tá meio difícil subir aqui nesses muros Aí Você tem que dar o pulo do gato aqui galera Pulo do gato Pulo do gato É Agora eu só subir essa escada aqui E vamos ver o que tem ali em cima galera Nossa Aí vamos subir no helicóptero pra gente se salvar É pra gente pular Uou Aí galera Conseguimos Chegamos nas nossas casas ó A minha casa e a do Fox E galera Olha que legal Esse final Comente aí se vocês gostaram galera O link do mapa vai estar aí na descrição É É O nosso perfis também E é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo É Muito obrigado por ter assistido até aqui Você quer falar alguma coisa Fox? Que legal Essas A delta E bom né galera Vou ficando por aqui Tchau Tchau